Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thaís. No vídeo de hoje eu vou fazer um teste de mecha com a tinta Costume Color na cor Marsala. Eu comprei duas cores pra ficar a cor que eu quero do Marsala, que é puxada aí pra um vinho. Eu peguei a 7.26 e a 8.26. O meu cabelo é um castanho médio, não tá mais escuro, não tá na iluminação natural, ele aparenta que é bem mais escuro. Vou fazer esse teste de mecha junto com vocês, pra gente ver como é que vai ficar, se vai ter alguma reação alérgica. Vem comigo, vamos fazer esse teste. Então vamos começar a fazer a misturinha da tinta e do OX de 30, pra gente conseguir fazer esse teste de mecha. A tinta é 7.26 e a outra tinta é a 8.26. Vou precisar também de uma luva e bora lá. Nesse recipiente vou colocar um pouquinho de cada uma das colorações, não precisa de muito. E um pouquinho do OX de 30 também, pra poder fazer a misturinha como se fosse aplicar no cabelo inteiro, mas uma pequena quantidade. Misturando aqui já vai começar a revelar a cor. E eu esperei um pouquinho e olha como é que ficou uma cor linda. Faz quatro semanas atrás que eu fiz Botox, já faz um tempo. Só vou fazer o teste de mecha pra não certificar que vai dar tudo certo. E aí eu já vejo o tom também que vai abrir aqui. Então já coloquei a luva. Vou fazer aqui agora o teste. E olha como é que ficou o tom. Ficou lindo, né? Gente, vou eu fazer arte. Eu acho que eu fiz muita misturinha. Só esse aqui já tava bom, eu acho, hein? E eu estou aqui com a outra mão, não sei fazendo o que. Querendo manchar. Gente, acho que eu vou na frente do espelho e já volto. Nossa, deu uma ardência no olho. É perto do rosto, né? Vou aplicar mais um pouco, ó. Próximo aqui da raiz. E aqui tá o resultado desse teste de mecha. Gente, eu amei. Eu achei que não fosse abrir tanto assim a cor. E tá um roxo muito bonito. Olha só, mais de pertinho pra vocês verem. Amei, pessoal. Eu deixei a coloração agindo no meu cabelo por 35 minutos. Na embalagem fala que é 50 minutos quando você passa no cabelo. Só que eu fiz um teste de mecha e preferi deixar menos tempo. Acredito que se eu tivesse deixado 50 minutos e abri no tom realmente que eu queria. Então, no próximo vídeo já vai ter disponível pra vocês a aplicação do cabelo inteiro. E vocês vão ver como é que vai ficar o resultado. Então, já se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho